E aí, compadre com a área, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês que eu vou plantar essas rosinhas, mini rosas Minha mãe gostou, comprou lá no mercado ontem Aí ela falou pra mim plantar hoje Ela custa R$4,15 Essa aqui chama... É mini rosa E aí eu vou plantar nessa, vou tentar cultivar nessa jardineira aqui Que vem com pratinho tudo, olha que legal Ela já tem um encaixe aqui, olha Aqui esse pratinho tudo E aí eu ouvi falar que tem que misturar com areia Só que eu não vou precisar misturar com areia Que a nossa terra já é bem arenosa, sabe? Aí eu não vou ter muito trabalho Então vamos ali comigo Eu vou pegar as três pra nós ir ali plantar junto Olha aí gente, essa parte aqui é um pouco mais de terra, né? Aí eu vou pôr um pouco dessa e terminar com aquela parte ali mais arenosa Eu vou tinham uma E aí ae 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 não vai ficar aqui E aí ae 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 Aqui já é mais areia, aí eu vou pôr um pouco mais da terra mais arenosa e aí plantar. Como é essa uma pequenininha, eu acho que as três vai se dar bem aqui, né? Vou plantar essa aqui no meio, que essa aqui é menorzinha e eu vou plantar ela no meio. Já é o prástico, ok? Já é o prástico, ok? Já é o prástico, ok? Já é o prático, ok? Já é o prático, ok? Se inscreva no canal. Pronto, gente. Agora eu calei de colocar aqui. Agora eu vou colocar um pouco mais de areia. Vou tirar um pouco aqui. Não quer que faça? 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 Não quer que faça?